Aprendi a tudo vir de boca Eu perdi a boca que eu fui de tablica Eu saí do caminho e não fiz saída Eu morri de medo quando o mal perdou Aprendi a tudo vir de nada Eu não sou do lado e não penso que eu não tenho a luz Eu não tenho culpa, mas eu tenho a teira E me durar com tris e quatro e três É bom, eu me venho e me venho Eu quero a boca, eu tô com a rua Vista, volta pra gente É bom, eu quero a boca, eu tô com a rua Vista, volta pra gente Aprendi a tudo vir de boca Eu perdi a boca que eu fui de tablica Eu saí do caminho e não fiz saída Eu morri de medo quando o mal perdou Aprendi a tudo vir de nada Eu não sou do lado e não penso que eu não tenho a luz Eu não tenho culpa, mas eu tenho a teira Eu não tenho culpa, mas eu tenho a teira E me durar com tris e quatro e três É bom, eu me venho e me venho e me venho Eu quero a teira Eu quero a boca, eu tô com a rua Vista, volta pra gente Eu quero a boca, eu tô com a rua Vista, volta pra gente 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 Vista, volta pra gente